Salve, salve rapaziada, Maicon Aragão aqui, começando mais um videozão, e família, sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, primeiramente quero agradecer aos mais de 22 mil inscritos, rapaziada, vocês estão doidos? Galera, agradecido, não tenho nem palavras para agradecer muito, muito obrigado a cada um de vocês que tem feito desse canal uma realidade, tem feito desse sonho uma realidade. Confesso que para mim é uma satisfação estar podendo trazer um conteúdo e poder todo domingo trazer as motinhas de vocês, que é o que está rolando aí atrás, rapaziada. Antes de nós começar a ver as motinhas de vocês, não tem como eu não mandar um feliz aniversário para o meu parça Eduardo de Belo Horizonte, amém? Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade, muita paz, você é um cara que assim, quando eu converso com você, me dá uma paz no coração muito grande, você é uma pessoa especial, que você continue sendo sempre essa pessoa que você é. Tamo junto, meu parça, feliz aniversário, Deus abençoe que você tenha um domingo, não só um domingo, como uma semana, um ano, repleto de bênçãos em sua vida. Desejo para você toda a felicidade do mundo, desejo que Deus abençoe você, sua família, todo mundo demorou? Tamo junto, meu parça, muita saúde, muita felicidade, parabéns, meu parça, se eu estivesse aí, nós ia comer uma carninha junto, tamo junto. Galera, você que ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, men? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família, tá ligado, rapaziada? Galera, já peço humildemente para vocês deixarem aquele likezão aqui no começo do vídeo e família, lá no Instagram, o conteúdo Fumega. Primeiro link da descrição tá na tela, só encostar, rapaziada, as fotinhas mais chave, os stories mais da hora, é tudo no Instagram. Galera, encosta lá que eu posto as motos de vocês a todo momento lá, demorou, rapaziada? Galera, moto dos inscritos 19 saindo, hoje é sábado, mas vai sair no domingo, tá ligado, rapaziada? E mano, você que ainda não participou, quer participar com nós, só mandar no WhatsApp que tá aparecendo na tela, 43996125441. Manda pra nós que vai ser uma honra, vai ser uma satisfação ter sua motinha aparecendo aqui no canal. Vou tentar gravar, família, o React, mais uma vez, tá ligado? Meu PC não anda muito bem, muito bem das pernas, mas vou tentar gravar o React, vamos ver o que vai sair, rapaziada. Não consegui responder ninguém aqui ainda, por quê, família? Hoje eu gravei, editei, soltei esse vídeo pra vocês, respondi todo mundo no Instagram, respondi todo mundo no WhatsApp. Agora são 23h54, não sei se vai dar pra vocês verem, 23h54, sábado 26 de setembro de 2020, tá ligado, rapaziada? Motinha de vocês tá passando aqui e bora ver o videozão, bora reagir as motinhas de vocês. Tamo junto, partiu! Eletro Mais Produtos Eletrônicos Celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletro Mais Produtos Eletrônicos Avenida Guilherme de Almeida, 2055, Loja 1, ao lado do supermercado Lisboa. Inscrito do canal, tem desconto especial. Rapaziada, começando aqui com a 150 motorzão de Twister, cê tá doido? KS Zinha, pelos, mano, se liga na Factor, man. Cês tão enjoado, hein, rapaziada? Mano, olha essa Facer, cê tá doido? Só motinha, pelos, mais uma KS Zinha inteira, preto, motor, aro. Nossa, parça, 99 KS Race, top, hein, mano? Ó os ferrão, se liga, rapaziada. Mano, se liga nessa KS, parça. Dorizão, freio a disco, fãzona, chave, preta, mano, top. Se liga na dupla, KS Zona e uma XRE braba. Ó a 160, cê tá doido, meu parça. Mais uma KS Zona, pelo banquinho caramelo. Mais uma KS Zinha, chave, retro de F8 que fala, né? Mais uma KS Zinha, retro de F8, escapamentão usa race. Chama, fio, mais uma KS, essa é do meu mano Miguel, 2mm, cê tá doido? Se liga na KS Zona, cê tá doido? Titãzinha, 2001, né, meu parça? Partida elétrica, uma 2000 igual a minha, mano. Chave, rapaziada, tá embaçado nas fotos, hein, parça? Se liga na 150-ona das novas, cê tá doido? Aquela 2000, aquela 2000 pelo? Partidinha elétrica, pratinha, top. 2003, mano, que motinha pelo? Alcinha esportiva, chama, fio. Pelo, meu parça, só motinha, chave. Nossa, mano, se liga nessa KS Zinha, parça. Cê KS Zinha, cara, nossa, ó o bonde pesado, cê tá doido? Ó a fanzona, chama, fio, cê tá doido? Só motinha pelo, rapaziada. KS Zona de Fortunão estralando. Mais uma fanzona inteira black. Top, ó a verdinha, parça. Que chave, mano. 2001, pelo, motinha pelo. Sem retrô, cê tá doido? Aquela 2003 chave, né, parça? Eu tive uma dessa, mano, que motinha. Ó o bondizão. Chama, fio. Ó, de trilha que fala, né? 2001, né, parça? É 2000 ou 2001, man? Top a motinha. Ó a fanzona, personalizada, pá. Mais uma titãzinha 2002 KS, parça, pelo. Olha, mano, amarela e preta, parça. Nunca tinha visto, men. Ó a vermelhinha de novo, de Dory. Chama. Ó a Baikona, ó a setinha. Mano, setinha de 160, chama, fio. O AKSzinha, sem retrô, do jeito que a gente gosta, né, rapa? Se liga na fanzinha, parça. Retrô de 160, alcinha esportiva. Nossa, mano, que fotinha chave, parça. Se liga, mano. O painelzão, a outra 2001 lá no fundo, pelo. Vermelhinha, com pretinha, né? ES, né, meu parça? 150ão, chave pra roubar a cena, como sempre. Cês tá ligado? Olha que foto pelo, mano. 150, né, man? 150. Ó a 150ona do meu parça aí, gão. Chave, meu parça. Olha essa foto, mano. Cês tão enjoado, parça. Ó isso aí, mano. Fãzinha pelo, fortunão. Ó isso aí, parça. 150ão, carburadorzão. Cê é louco. Alertão. Pelo. Chama na fãzinha. Mano do céu. Competition. Pelo, pelo. Ó a dupla. Fãzinha. E uma KSE, né, meu parça? Ó a Broz. Se liga na Broz, parça. Olha a Titãzinha. Ferrão. É... Farol de milha. Ó a 150. Chave, meu parça. Só as motinhas pelo, mano. Cês tão ficando abusado, parça. Nossa, mano. Essa 2003. Cê tá doido. Só as motinhas pelo, mano. 2001. Nossa, rapaziada. Se liga nessa montadinha, meu parça. Cê tá doido, mano. 150. Então, farolzão de milha. Chave. Ó o painelzinho que massa, mano. Painel digital é outra vida, né, rapaziada? Fãzinha. Vermelho e preta. Aquela KS Zona Preta. Ué, é uma fanca traseira da Mix, parça? Não entendi. Fãzinha Zona Preta. Chave. Nossa, mano. Que foto, meu parça. Cê tá doido. Fãzinha pelo. Retro de F8. Olha a vermelhinha de novo, parça. Essa rouba a cena, mano. Olha essa motinha. Olha que foto, mano. Cê tá doido. Escapamentão. G-Moto. 2002. Pelo. Fãzinha. Crush. Crush. Se liga na motinha, parça. Top, mano. Eu tive uma dessa, parça. Que saudade. Mais uma KS Zinha. Paralamão de 150. Ó, 2002. Pelo. Completa, mano. Só não... Acho que não tinha partida. Ó, 2002. Azul. Chave. Bancão Caramelo. Mano, ó isso aí, parça. Essa vermelhinha roubando a cena. De fortunão. A 2003. Completa. Partida. Freio. Nossa, mano. Olha que foto, parça. Cê tá doido. Se liga na 2003. Nossa, mano. Eu tiro pira nessa fãzinha, meu parça. Vermelha e preta, tá ligado? É a que eu curto. Ó a duplinha. Prata. Ó os ferrão. Farol de milha. Top. Mais uma vermelhinha. As vermelhinhas dominam, né, mano? 2001, né, parça? Pelo. As motinhas. Mata cachorrão. Nossa, se liga nessa today, mano. Cê é louco, parça. Olha, mais uma today. Mano. Nossa, rapaziada. Se liga nessa fãzinha com bacalhau de 160, mano. Do meu mano Eduardo de BH. Farsa do céu. Parabéns. Sua moto tá linda, mano. Detalhezinho, tá ligado? Tudo no capricho, mano. A motinha brilhando. Tá pelo mesmo, a motinha, parça. Se eu curti. Ai, se liga no triuzão. 150. Falqueira. Chama. Aí é top também, parça. Só 400 cilindradinha. Aí a dupla. 150. Motor azul, mano. As partes azuis. Aquela KS. Ó, opa. Parte de cima do motor. O HC. Eu vi ali, hein, parça. Ó, 150. Top, meu parça. Parte de cima de estrada da outra lá. Ó, a verdinha. 2003, parça. Se liga no broizão. Sem retrô. Do jeito que nós curte. Fãzinha. Pelo. 2003. Top. Ó, a duplinha. Chama. Fortunão. Motorzão de 150, mano. Aí a 99. Eu tive a 99 igualzinha essa aí, mano. Top, parça. Faça. Se liga no XRE. Você tá doido? 150. Escapamentão. Ó, ó, o carburador. Acho que é carburador. Nossa, o cara mandou um Superman no bagulho. Você tá doido? Caraca, é 150 de novo, mano. Carburador do quê, parça? De Falcon, né? Ó, a fãzinha. Chama. Fio. Titãzinha 2001. Completinha. 2003. Completinha também. Rapaziada, tá enjoada, mano. Titãzinha pelo. 2001. Pratinha sem retrô. Do jeito que nós gostamos. Você tá doido? Alcinha esportiva. Bacalhauzinho. Nossa, mano. Que chave, mano. 150 parece, parça? É um fã, né? Top. Ó, outra fãzinha. Você tá doido? Retro de F8. 2003. Retrovisorzinho de 160. Ó, 2001. Azulzinha, mano. Eu acho essa 2001. Uma azul bonita, parça. 150. Chama. Fio. 2002. Completinha. Fortunão, cromado. 2003, né, parça? Pelo. Ó o Fortunão. Chama. Olha, se liga. Vocês estão um chave, parça. Só motinha pelo. Ó isso aí, mano. Os caras tá caprichando nas fotinhas, pai. Se liga, mano. Motorzão cromado. Meu Deus. A 2002 azul também. Pelo, parça. É, meus parças. Vocês estão ficando enjoados, hein, mano. Só motinha pelo. Galera, quero agradecer a todo mundo que participou. do Moto dos Escritos 19. Quem quiser participar, só mandar no WhatsApp que tá no começo do vídeo. E em todo vídeo, na descrição, tem meu telefone, tá ligado, rapaziada? Deixa a opinião de vocês sobre o grupo no WhatsApp pra gente tá fortalecendo ainda mais a nossa amizade, tá fortalecendo ainda mais a nossa família. Deixa ideia de nome que logo, logo vai sair, acho que uns cinco nomes pra vocês mesmos escolher qual o melhor nome. Demorou, rapaziada? Muito obrigado e bora mandar o salvão da rapaziada. Primeiro salve, meu mano, Guilherme das Bikes, que sempre tá aparecendo nos videozão, meu parça. Tamo junto. Satisfação total, men. Aquele salvão especial pro Eduardo de Belo Horizonte, meu parça. Tamo junto. Satisfação total. Tá ligado que é nóis sempre, men. Daniel Stecker de Arroio do Tigre, meu parça. Só salvinho. Tamo junto. Satisfação total. Aquele salvão pro Rio Grande do Sul, meu parça. Tamo junto. Satisfação total. Você não deixou o seu nome, mas aquele salve. Tamo junto. Um abraço. É nóis, men. Meu mano Henrique. Aquele salve, meu parça. Tamo junto. É nóis sempre. Victor FF, meu parça. Só salvinho. Tamo junto. Sem palavras, men. Gui031, meu parça. Aquele salve. Família, o Gui031 tem um canal no YouTube. Quem puder, encosta no canal do moleque, que ele é gente da gente. É humildade que nem nós. Tá na tela. Tá no card. Tá na descrição. O canal do moleque é top de bike motorizado. O canalzinho dele é chave. Família, encosta lá, que ele dá altas dicas. Mano, é top o conteúdo do moleque, meu parça. Tamo junto. Satisfação total. É nóis, men. Júlio César. Aquele salvinho, meu parça. Tamo junto. Sem palavras. Meu mano Diego Ferreira. Só salvinho, meu parça. Tamo junto. Satisfação total, men. WLK Motopeça. Só salvinho. Tamo junto. Sem palavras. E manda umas peças pra nós, hein. Fortalece nós no canal. Tamo junto, meu parça. Brincadeiras à parte. Satisfação tem você no canal. Tamo junto. Sem palavras. Família, então é isso aí. Esses foram o salvo de hoje. Esse foi o monto dos inscritos 19. Quero agradecer no fundo do coração. A cada um de vocês que participa. Que tá sempre fortalecendo o canal. Rapaziada, tamo junto. Um bom almoço de domingo. Um domingo e uma semana abençoada pra vocês e pra família de vocês. Rapaziada, aquele almoço especial junto com sua família. E é isso aí. Tamo junto. Fica com Deus todo mundo. Até o próximo vídeo, rapaziada. Falou e fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.